E nós da TV Brasília e do Correio Brasiliense também estamos nessa campanha. Aqui na nossa sede foi montado um ponto de doação para o Johnny. Praudas, roupas, leite, produtos de higiene para o bebê devem ser entregues na portaria aqui do jornal. O nosso endereço, anota aí, é o SIG, Setor de Indústrias Gráficas, quadra 2, número 340. É bem aqui do ladinho da Câmara Legislativa, muito fácil para você chegar. Tudo que for deixado aqui vai ser levado até a casa do recém-nascido.